Fala galera do canal Geral Diverso, estamos por aqui pela Travessa Enéas Pinheiro, bairro do Marco. Vamos pegar aqui a Perimetral Sentido Universidade. Hoje, 11 de Novembro de 2022, 8h35 da manhã, já estamos aqui na Perimetral, vamos aqui no sentido do FPA. Fazer essa gravação aí, vamos ver como é que está hoje a Perimetral. Fala galera, vou deixar rotular a resende no Giral de Istos. O contista, cronista, romancista e novelista, mineiro, tem algo a nos dizer. Diga a resende. E aí Amém. 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 É isso aí, galera. Abraço para os nossos amigos da cidade de Anapu. Anapu é uma cidade para esse do sudoeste do estado, ali na região de Altamira. Então, abraço para os nossos amigos dessa bonita cidade do Pará, Anapu. Anapu tem mais ou menos 29 mil habitantes. Então, abraços para os nossos amigos de Anapu. Abraço também para o meu amigo Plácido Ramos. Plácido Ramos, jornalista, esportivo, narrador, repórter. Que agora tem um canal também no YouTube, o Bora Pra Cima. Assistam o canal do meu amigo Plácido Ramos, entrevistas maravilhosas. Um abraço, Plácido. E continuamos aqui pela... Perimetral. Perimetral. Aqui, meus amigos, já é bairro da terra firme. Grande terra firme. Aqui devagar e sempre. E passando aqui, a sede da Eletronorte aqui em Belém. Não conheço nada para cá, galera. Não conheço nada para cá, galera. É uma advantage. ... A diferença é bairro da terra firme. À diferença é bairro da terra firme. E... Vamos lá. Galera chegando aqui no portão da Universidade Federal do Pará. A gente vai fazer o retorno, galera. Vamos retornar no sentido bairro do mar. Será que... Fazendo o retorno, galera. Aqui na Perimetral, ficamos em frente aqui aos portões da Universidade Federal do Pará. Terra firme. Aqui tem que ser na paciência, galera. Aqui só cabe o carro. Galera. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se. Dê o seu like, ative o sininho das notificações. E se der, faça um comentário para o nosso canal. Nossa querida terra firme, galera. Tchau. 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 Aqui já cabem nos carros Aqui o linhão da Eletronorte Aqui a nossa frente Aqui a Universidade Federal Rural da Amazônia Aqui a nossa direita Aqui a nossa direita Galera vamos chegando aqui novamente Para o bairro do Marco Já estamos no bairro do mar Aqui a nossa direita Aqui a nossa direita É isso aí galera Chegando ali pela rotatória Para o doutor Freitas Então a gente vai terminar o vídeo por aqui E no próximo vídeo A gente conversa mais E aí E aí E aí E aí